Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso aqui nesse canal. E hoje eu vou fazer um conteúdo que eu tava querendo fazer faz tempo, que é reagir a uma página do Instagram que eu mais gosto aqui dos Estados Unidos, e é a de pessoas estranhas no metrô. A página se chama Subway Creatures, vou deixar aqui quem quiser seguir a página, eu super recomendo, porque só tem coisa bizarra lá, vocês vão ver agora nesse vídeo, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito nesse canal maravilhoso, tá perdendo seu tempo de se inscrever agora, que é de graça, tá? Lembra de ativar o sininho pra você não perder os próximos conteúdos, e se você gostar do vídeo, o que você faz? Deixa o like, mano. Deixa o like que me ajuda demais na divulgação do canal, beleza? Então lá sem mais delongas, vamos começar aí. Então essa aqui é a página principal, né? Basicamente eles postam conteúdo do metrô de Nova York, cara, e falo pra vocês, tem cada bizarrice aqui que a gente presencia pessoalmente, né? E o que o cara fez, ele fez um compilado de tudo que acontece lá, e a galera manda os conteúdos pra ele, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Se liga nessa parada, o maluco tá se balançando no metrô, velho. Faleceu. Foi merecido, né, mano? O que o cara tá trepando ali no metrô, velho? Tipo assim, tá se almoçando, né? Tá se almoçando, então tem que tomar no rabo mesmo, ó lá. Pela thumbnail desse daqui, já dá pra ver que o cara tá fazendo exercício no metrô, velho. Ó, tem o cachorrinho aqui, mó bonitinho, velho. E tá escrito na legenda aqui, sem ginásio? Sem academia? Sem problema. Vamos ver. O maluco é brabo. O cachorro mó bonitinho, velho. E pior que o cachorro nem é dele, mano. O cachorro é da outra pessoa que tá sentada ali de máscara ali atrás. Ah, o cachorro tá lambendo nele, velho. Que da hora. É, tá escrito aqui na legenda. E também não é o cachorro dele. Não, só pela thumb desse vídeo aqui, mano, já é bizarro. A mulher tá cortando a unha do pé no metrô, velho. Não é possível. A gente imagina que só tem esse tipo de coisa no Brasil? Ah, vocês estão muito enganados, velho. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a presenciar essas coisas, assim, eu falei... Jesus amado. Olha isso. Um pedação voando, um pedação de unha. Perigoso voar no olho de alguém, velho. Nossa, que bizarro, mano. Não, se liga na máscara que essa pessoa tá usando aqui pra se proteger do coronga. Olha isso, galera. Parece um balão, velho. Que porcaria é essa? Ou é um balão, ou é uma sacola. Sei lá, mano. Que bagulho estranho, velho. O mais engraçado é que, tipo, deve ter alguma coisa que manda no ar aqui pra dentro. Porque tá muito cheio esse balão aqui, né? Tipo, se ela estivesse respirando o gás carbônico dela ali, não ia durar muito tempo, não, velho. Esse aqui é um compilado de máscaras esquisitas aqui que a galera usa no metrô, né? Olha isso aqui. A mulher colocou um short, velho. Que cima? É a perna do short que ela tá usando de máscara e tá dormindo, velho. Ah, esse aqui é o melhor. Isso aqui protege de tudo, né? Só colona na cabeça. Olha isso aqui. É tipo... Eu acho que é uma fronha de travesseiro, velho. Não, é legal que ela colocou... Meteu o bonezinho na cabeça ali. Será que tá enxergando aqui na frente? E essa máscara aqui, velho? Na primeira vez que eu olhei, pensei que era uma máscara do Homem-Aranha, mas plateado assim, é... Tá parecendo, sei lá, uma cuia. Não sei nem que... Que raio que que é isso aqui, velho? O melhor do que é nada. Na legenda aqui tá as várias máscaras do Coronga. E esse apicultor aqui, velho. O cara tá se protegendo das abelhas no metrô. Nada a ver, mano. Isso daqui eu não sei nem descrever o que que é essa máscara. O cara tá parecendo o Scorpion do Mortal Kombat, tá ligado? Quero morrer. Não, tá uma mistura de Scorpion com Zeppelin, por causa do chapéu branco. Sacanagem. Mano, o que que tá acontecendo, velho? O que que é isso daí, velho? Tá parecendo aquele herói lá dos Incríveis, tá ligado? Ou a máscara antiga do Robin. Nada a ver, velho. Nada a ver. Essa aqui é a clássica máscara do Jubileu do Pica-Pau, né? Você disse pipoca. Essa aqui tá sensacional. Mas eu não vou julgar ele porque tá mostrando o nariz, porque realmente eu odeio usar máscara e quando tem que ficar tampando o nariz assim, eu fico agoniado. Eu também coloco o nariz pra fora. Então, tá de boa, cara. Pode usar sua máscara assim. Ninguém tem que ficar fiscalizando sua saúde, não. Vamos pro próximo. Esse aí o maluco tá usando uma cueca, acho. Parece uma cueca, sei lá, mano. Tá meio recortado. Não sei se é uma cueca ou se é uma manga. Nada a ver, velho. Esse próximo vídeo aqui, eu não sei se eu rio ou se eu choro, velho. Porque é a maior sacanagem a pessoa ver que o negócio vai acontecer e não avisa a outra pessoa. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada. Essa daqui é... Dá uma pausa aqui. Aqui é o mapa. Aqui tem um mapa do metrô de Nova York, né? É tipo uma porta aqui, tá ligado? Olha que sacanagem. A porta abre e o cara tá filmando e não avisa o cara. Toma logo uma lapada na cara pra ficar esperto. Aí na legenda da espida 5. Segunda-feira de manhã começando daquele jeito, né? Tipo, eu tô adaptando a tradução, né? Mas eu achei muito sacanagem, mano. Podia avisar o cara, né, velho? Tomar uma portada nessa na cara, ninguém merece, né? Essa próxima situação aqui é clássica, né? Quem nunca pegou o metrozão lá em São Paulo fazia muito isso. Pegava o metrô, né, pra voltar pra casa. E quem nunca pegava no sono e encostava a cabeça no desconhecido no metrô, velho? Tá aqui, ó. Tá de boa. Pode dormir aí, meu parça. Eu sei como você se sente. Essa próxima aqui, vou até colocar o fone. Aqui, porque a legenda tá a voz de um anjo, né? Vamos escutar a voz aí. O maluco parece que tá com dor de barriga, velho. Não, quem nunca, né? Tipo, tá lá ouvindo sua música favorita, né? Tipo, e tá... Você tá querendo cantar junto assim. E a voz sai, você acha que você tá arrasando, né? Quando vai ver, situação real é essa daqui. Melhor a interpretação, né? O cara parece que tá sofrendo, velho. Pior que não dá nem pra saber que música que ele tava ouvindo, velho. Agora a gente vai ver mais um compilado de máscaras aqui do Coronga. E olha essa primeira aqui, velho. Nossa, meu Deus, que que é isso, velho? Parece aquelas cuecas lá que... É de elefante, tá ligado? Que merda é essa, mano? Essa aí é sensacional, né? Um baldezão na cabeça e já era. Tem um episódio do Bob Esponja, né? Que o cara coloca o balde na cabeça, não tô enganado. Essa máscara da senhorinha aí também tá sensacional, né? Ela pegou uma tampa aí de tapoeira, ou tampa de sei lá o quê, um requeijão. E colocou dois elásticos ali, velho. Nossa, meu Deus, meu Deus. Mas é que o pessoal fala que é pra usar máscara, né? Agora ninguém especifica que tipo de máscara que você pode usar, né? Quanto mais original, melhor. Mano, que merda é essa? O cara colocou a sacola de papel, velho. Não, galera. Tipo assim, a gente vê essas coisas assim, acho que é montagem, mas de verdade, tem gente que usa essas paradas na rua mesmo, velho. Tipo, é bizarro, tá ligado? E essa aqui? Será que o maluco tá enxergando aqui? Ele deve ter feito dois furos aqui no... Sei lá o que que é isso aqui, velho. Parece aquelas máscaras de motoqueiro, tá ligado? Não sei se é aberta aqui, parece que não. Parece que é só um pano mesmo, né? Esse aqui tá sensacional, né? É um pedaço de sutiã isso aqui, velho. Certeza que é um sutiã isso aqui, velho. Jesus amado, velho. Mas pior que é barato as máscaras aqui, gente. Não é caro, tá ligado? Uma máscara cirúrgica é barata, velho. Os caras preferem fazer essas parafernália aqui, não sei porquê, velho. E pra gente fechar com chave de ouro, vamos ver esses caras aqui tentando levar uma moto. É, uma moto, mano. Os caras tão tentando colocar uma moto no metrô, velho. Não é possível, mano. Não é uma motinha pequena, não, velho. Que moto será que é essa daqui? Deixa aí nos comentários se você souber que moto que é. Mano. Tipo assim, não pode, velho. É só as coisas que só acontecem em Nova York mesmo. Na boa. Então é isso por esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se divertido aí, como eu me diverti fazendo esse vídeo. Se você quiser mais conteúdo como esse, deixa aí nos comentários, tá bom? Pra mim saber que vocês estão gostando. Se curtiu mesmo, deixa o seu like aí, que me ajuda demais na divulgação e crescimento do canal. Compartilha com um amigo seu que você acha que vai gostar de ver esse tipo de conteúdo. E se você não se inscreveu ainda, aproveita agora e se inscreve aí, mano. É de graça. Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Tchau.